O que eu falei pra ele é? Vai repita! Deve ter usado você Deus como exemplo, sabia? Vocês formam um bonito casal, sabia? Vocês já precisaram de casar, ter dois filhos, ter dois netos, gente. Ele está filmando esse infeliz? Não, eu estou dizendo aqui, porque é o seguinte... A minha vida, meu amigo, meu parceiro Cristiano, quem é que ele está com ele? Quando Deus me deu esse casal de netos, eu me sinto um abrarão. Sempre eu falo em casa na minha oração, eu me sinto um abrarão, que estou vendo os filhos dos meus filhos, porque o dividimento que o mal trouxe me trava na minha vida, que ninguém me dava uns segundos de vida, na minha vida é pura. Só vê que o pai fica longe.